Digicel, olha, é uma loja credenciada a Telepcelular. Essa semana, quer aproveitar, presentear o seu pai com um super aparelho? Vamos fazer uma promoção essa semana, Dia dos Pais? Olha, o mesmo preço à vista, em quantas vezes? Duas vezes sem a creche. Sem juros nenhum e você vai ter um super atendimento aqui na Digicel. É credenciada a Telepcelular. Você vai encontrar as melhores marcas. Você trabalha com Ericsson, Motorola e Nokia. E Nokia. Então você pode pesquisar, você vai encontrar um super preço aqui, tá? Um exemplo, vamos começar aqui, ó. Esse daqui é o Nokia 239. E o 232, que é com flip e sem flip. E sem flip. O preço dele? Dá pra fazer 380 reais. Ou em duas vezes sem juros? Exato. Então pronto, gente. Aproveita, faça já um presentão aí pro seu pai. Aqui é o Elite completo, o secretário eletrônico, a Vibracal. O preço que você vai fazer? 660 reais. Em duas vezes também? Também. Sem juros. Light 2, você gasta só um pouquinho, tem um super aparelho Motorola. Quanto? 420 reais. O Light 2 também completinho pra você. Esse aqui é um menorzinho, Startac 6500. Esse já é o com o Vibracal. Esse é com o Vibracal. Quanto você vai fazer esse? 980 reais. 980? Isso. Olha que presentão pro seu pai aproveitar, já troca aquele aparelho antigo, pronto, leva o Startac. Agora, tem também a linha de Pagers Motorola. Vamos passar o preço do Memo Express? 159 reais a promoção. Já com a taxa? Já com a taxa. Serviço Mobitel pra você. E, ó, essa semana, na compra de qualquer aparelho, vamos dar um brinde, papai? Capinha de couro. Capinha de couro, você escolhe o aparelho e leva já. Um super atendimento aqui da Digicel. Promoção até domingo, de segunda a sexta, das 21h às 18h. Sábado até às 13h. Domingo vai ter um plantão, Fabrício? Até que horário? Até às 15h. Das 10h às 15h. Alameda Campinas, 1235, qual que é o telefone? 887-9900. Ligue agora e garanta já o seu aqui na Digicel.